Gente, comerciantes e moradores, estudantes estão reclamando da falta de segurança e também do abandono daquelas vielas que ficam ali no centro de Goiânia. Comerciantes da Rua do Lazer reclamam da falta de segurança e do descaso do poder público com o centro de Goiânia. Se você olhar hoje para a Rua 8, que é a Rua do Lazer, qual é o lazer que se tem na Rua 8? Aqui está um verdadeiro descaso. Eu nunca vi um centro de uma capital tão abandonado quanto o centro está. Não tem limpeza, não tem higiene da Rua 8. Os bancos que eles colocaram estão todos pinchados, todos sujos, todos com fezes, porque morador de rua está usando como banheiro. Esse comerciante está há 10 anos na Rua do Lazer. Para ele, o local está abandonado. Total abandono. A gente está vivendo de promessas, promessas de revitalização, de melhorias, de segurança. Só promessas. Essa é a verdade. Outro local que tem causado preocupação para a população é o Beco da Codorna. O lugar é conhecido por ser uma galeria de grafite a céu aberto. A Adrien é um dos artistas que faz parte do Festival Internacional de Grafite, que de forma independente revitalizaram o Beco. No último festival do Beco eu participei em várias etapas, na verdade. Como sou amigo do pessoal da organização do evento, participei do preparo do Beco para o festival, onde nós fizemos toda a remoção de lixo, entulho, a revitalização, a pintura e até mesmo a iluminação, que foi um amigo nosso que fez de forma improvisada, puxando do bar do amigo nosso para poder iluminar o Beco para o festival. O artista conta que antes do grafite, o local estava sujo e abandonado. Na verdade, todos os becos do centro de Goiânia estão em situação bem precária. Esse aqui é uma exceção, justamente por essa ação dos grafiteiros, dos artistas de rua. Eu não me lembro se foi em 2016 ou 2017, o primeiro ano, mas era um evento que a princípio era para ser bienal. Então foi onde começou essa revitalização mesmo. Começou o Beco a ser ocupado com a galeria de arte de rua que tinha aqui, que era o Ponte. Os becos e vielas do centro de Goiânia representam a história e caracterizam a arquitetura da cidade. O Beco é super importante para uma cidade viva. O projeto Centraliza precisa andar. Uma cidade que funciona só durante o dia e morre com o pôr do sol não é uma cidade atrativa. Uma cidade que funcione, que tenha comércio, que tenha vida noturna, ela é mais segura. Isso é comprovado. Grandes capitais já fizeram esse movimento. Apesar de ser um local bonito esteticamente, quando a noite cai, muitos temem passar por aqui por conta da falta de segurança e de iluminação. Me conta, vocês costumam passar por aqui nesse lugar? Bom, a gente sempre passa por aqui de manhã, que assim, é um pouco complicado passar aqui, né? Andar sozinha, principalmente por ser mulher, mas aqui de tarde, assim, escurecendo de noite, é complicado mesmo, é perigoso. Então, vamos lá.